A CIDADE NO BRASIL 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 Mas essas são as outras quedas de trato dentro do danço que os mesmos têm mais um pouquinho de 49 reais do que a gente estava com a América e mais drogas foram serem embaladas. Muito, sabe, e mais interessantemente a qual a atenção é uma necessidade que vocês vão ver com esse bloco de dinheiro, abogado pelo instante de operações esistenciais, que não é necessário, a polícia não estávam, não estávam, não estávam a mim, o outro é para a população, e vocês não sabem porquê, principalmente porquê a gente vai ter que se votar, nós não temos uma versão, nós não temos uma versão, nós não temos uma versão ação, e nós somos um novo, veja. Nós vamos saber que nós não estamos atrapalhando para a presença, que foi em meio de 10 de novembro, a América, em cada momento que passou o campo de manteigal, nós chegamos, o engenheiro, o corredor do nosso, para a liberadora de residência, E eu quero só tomar uma questão do interior, com uma quantidade legal, que hoje eu estou escondendo. E eles falam do país, os dois foram abordados, identificados, e a militar que eles tratavam sobre uma quantidade boa, uma colher e uma questão de um ataque também para os senhores. Eu quero dizer, claro que quando ele fez os sete minutos, ele foi solto, o governo e companheiros fez o exercício da palestra da população local. É a primeira vez que acontece, a gente vem com a sua militar e instalar a população da população de benefícios local para enfrentá-los, e foram partidos pelos nossos efeitos de benefícios que vai ocorrer. Como eu vou falar falar, uma comunidade aqui naquilo que eles foram duas ou três lá, que eles falam esse tipo de coisa. A militar é a primeira militar, a retirar esse tipo de pessoas na nossa comunidade e na nossa sociedade. Porque essas pessoas, em jogo, se não gostam dos filhos, gostam dos dedos, aos companheiros, para entrar no todo o tráfico de drogas, nos vió, dos retirar esse tipo de situação. Mas sempre tem umlivinho, não tem que entender, não tem que entender, não tem que entender, não tem que entender os pais, os fontes, aulas, eles não têm que ser conscientes dessas situações. Você tem que entender que está tomando conta, né? Por qualquer outro, você entra no meio de comunicação, você tem uma biblioteca, mas é um livro de teórica, que eles foram, infelizmente, não tem que entender. de sua sociedade. Muito obrigada por os fomos hoje, então, é uma ruína. Ontem, no final do debate, foi aberta ao público a amostra fotográfica a recorte do tempo. A exposição é idealizada pela Secretaria de Cultura, que passaria com fotógrafos locais, como parte, integrante da programação, não sirva aos 200 anos de Pelotas. As fotos estão expostas no histórico Casalão Cis, na pasta, por um jogo de anjoio. Os trabalhos, que tratam diversos aspectos da cultura local, a da artista tem o próprio espaço e a linguagem fundo-brása que a sala reocupa. Além da exposição, a analelamento acontece em palestras, examinombra e oficinas relacionadas à fotografia. E, por aqui, no tempo, eu fiquei em exposição de segunda a sexta-feira, a urna, os três horas da tarde, até o dia 3 de outubro. Agora, o Dativa 12 horas do filme, que fica por aqui, muito obrigada pela sua boca, né? A manhã a gente espera você, Dativa, com meio-dia, aqui na determinativa. Mas é meio ruim, mas o movimento do Brasileiro e da Física, em Rio Grande, o ótimo da tarde, para você. Tchau, tchau. 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 Tchau.